Meus amigos internautas, eu tô aqui, ó, Romastu, e os motoristas querem falar, estão aqui parados, né, a maioria dos motoristas, aliás, estão preocupados em não prejudicar a população de Santo Antônio, e eu já tô aqui com o motorista aqui, como é seu nome? Reginaldo Nascimento, cobrador. Você é cobrador. Reginaldo, me conte aí o que é que tá acontecendo, já pagou os salários de vocês? Não, ainda não pagou. Hoje pela manhã tivemos a reunião aqui com o senhor Antônio, que é um dos sócios, e ele novamente propôs começar a pagar a partir de hoje, com o que foi arrecadado na rua. A maioria não aceitou, mas nós entendemos que precisamos voltar a trabalhar, porque além da população ser penalizada, nós também podemos ser penalizados. Então isso foi resolvido hoje pela manhã, colocaram quatro carros pra rodar, agora, nesse horário agora de 11 horas, tem mais dois, seis carros. Mas o grande problema foi o combustível, carros sem combustível, e os outros estão quebrados. Então o pessoal tá aqui, não é porque não quer trabalhar, é porque não tem ferramenta, no caso máquinas, tá saindo pra trabalhar. Ou seja, os veículos quebrados não tem condição, só tem quatro na rua, hein? Seis, entrou mais dois agora. Entrou mais dois agora. Mesmo assim, é muito pouco, muito ínfima a quantidade, né? É, isso é um problema da própria empresa, que deveria estar consertando, dando manutenção pra colocar na rua, né? Ele teve aqui, o senhor Antônio? Ele teve, sim. Ele teve aqui. Teve aqui hoje. Quem é que mais vai falar? Tem outros motoristas aqui também presentes. Como é seu nome? É Cosmo. E aí, Cosmo, me conte aí a situação de vocês. A situação aqui é problema de salário, né? E hoje nós não pôdem sair pra rua por falta de combustível, né? Tem algum carro rodando e outros não estão tendo condições de rodar, devido a tomar as condições que se encontram os carros aqui dentro. São pais de famílias, mães de famílias, que eu tô vendo senhores aqui também, né? Nós estamos aqui numa situação mesmo que só Deus. Já tenho 17 anos trabalhando aqui nesta cidade, nunca vi uma situação chegar num ponto desse, nas outras empresas que trabalhei, né? Então, nós chegamos num ponto agora que foi obrigado parar, porque não tem carro pra todos nós rodar. E aí nós estamos nessa situação aí. O negócio tá um caos, então. Tá, tá, tá complicado demais. A gente tem conta, tem nossa responsabilidade, tem família, né? Outros que pagam aluguel aí também. O senhor tem filhos, o senhor? Tem um filho, sim. Tem um filho e a gente precisa resolver a situação da gente também, né? Nós temos nossa despesa. Como o outro aqui também tem, né? Mostra a realidade dos motoristas aqui. Tem mais um cidadão, como é seu nome? É, Antônio Carlos. Pode falar, senhor Antônio. Fique à vontade. Bom, é o mesmo que ele falou, entendeu? Que a gente precisa de salário. FGTS atrasado, entendeu? Os carros, tudo que vocês estão vendo aí. E queremos uma solução. A verdade é essa, entendeu? E não estamos achando. Até agora, só promessa. Ninguém santo pode vir de promessa, né? Muito bem. Aí você vê a tristeza nos olhos do trabalhador, do motorista. Tem senhoras aqui também? Bom dia, como é o nome da senhora? Joelma. Senhora decobradora, dona Joelma. Como é que está a situação também, dona Joelma? Por favor, uma mulher falando aqui é importante também. Está feia, está feia. A gente está com medo, inclusive, de... A empresa aderir justa à causa. A gente sai sem direito a nada. A gente está reivindicando o nosso salário, né? Porque tem gente aqui que paga o hotel, todo mundo aqui é mãe de família, entendeu? A gente veio hoje para a garagem para sair para trabalhar, mas, infelizmente, não tem ônibus suficiente para ir para a rua. Os poucos que tinham... Agora de manhã eu peguei uma cena que eu fiquei triste. Foi de ver tirando combustível dos carros tão parados para colocar em outro para poder ir para a rua. Meu Deus. Hoje de manhã veio, conversou com a gente, saiu para resolver a questão dos combustíveis, não retorou... A gente não está aqui porque a gente está reivindicando, não querendo fazer farra, maderna, não. A gente quer brincar do nosso direito e o de vocês também. Porque nós justamente estamos indo para a rua com os ônibus, parando, quebrando, por falta de combustível. E isso é feio, isso é triste, isso é chato. Para a gente também. Não é só para você, não. Para a gente também. É claro. Vocês são pais, mães de família. Exato. E agora o secretário esteve aqui também, o pessoal da prefeitura, esteve... Infelizmente, ninguém. A gente também pediu até ajuda a eles, aos vereadores, ao prefeito, que olhe também pela gente. Se está ruim, resolve o que vai fazer com a empresa aí. Mas, por favor, ajuda a nós. A gente precisa. A gente está com medo de daqui aderir justa causa e a gente sair sem direito a nada. A nada. Meu Deus. Você vê, né, aqui os olhos também da senhora. Outra senhora aqui para falar. Bom dia, como é o seu nome? Bom dia, Maria. Ana Maria de quê? Maria das Graças Saves. Pode falar, Ana Maria. Fique à vontade. É, realmente. Nós estamos aqui todos reunidos em questionamento do salário. E como nós não temos outra renda mensal, entendeu? A renda que nós temos são essas. Todo mundo tem os nossos débitos. O motorista está ganhando quanto aqui? Vocês estão tirando mais ou menos quanto aqui? Um salário mínimo. Um salário mínimo, né? E a senhora como cobradora? Salário também. Salário também. E aí, nós estamos aí nessa situação que está uma situação complicada. Nós estamos justamente aqui até esse momento, porque nós não temos uma posição de pagamento. A posição que eles deram a nós aqui é para nós ir para a rua, trabalhar, para fazer o dinheiro, para colocar o combustível e, ao mesmo tempo, sem ter uma posição para pagar o nosso salário. E sem ter carro também. E sem ter carro. E os carros não têm o combustível. Qual o carro está aqui? O carro sem o combustível vai para onde? Como diz o quê? Deus proverá. Vamos mostrar esses carros como é que estão aqui, porque é ir... Todos eles estão quebrados? Todos eles. Todos aqui? Todos. Não, eu tenho que mostrar isso aqui porque isso aqui é transporte público. E olha que o transporte está aqui no estacionamento completamente... Olha, quantos ônibus? Vou contar aqui, hein? Um, dois ônibus parados, três ônibus também quebrados. Outro aqui também. Olha só, quatro ônibus completamente deteriorados. Quero mostrar aqui para mim? Pode mostrar o quê? Meu Deus do céu, o que é isso? Minha nossa... Meu Deus, nossa... Olha como é que esse ônibus está aqui. Não tem mais condição desse ônibus. Olha, não tem mais condição, não. Isso aqui virou uma carcaça, realmente, um ferro velho, né? Está aqui. Outro é a mesma coisa. Outro é a mesma coisa. O senhor é? Quem é? O senhor é o fiscal da empresa. Fiscal da empresa. Como é o seu nome? Meu nome é Valdo. É o Valdo fiscal da empresa. Está me mostrando os ônibus aqui, ó. O fiscal da empresa Romastu. Dá licença. Eu vou aqui. O fiscal da empresa... Pode entrar aqui? Pode. Então dá licença que eu vou mostrar aqui, hein? Esse lado também para vocês acompanharem. Meu Deus do céu. Olha para isso aqui, gente. Olha a situação. Tem que mostrar isso aqui porque às vezes só falando, falando, de longe é meio complicado, né? E a gente veio mostrar a situação que estão os ônibus aqui da Romastu. Isso aqui, na verdade, virou um ferro velho já. Praticamente não existe ônibus. E como é que roda? O pessoal está aqui para trabalhar, já está querendo voltar dessa paralisação, né? Voltar para trabalhar para poder ver se consegue dinheiro, né? E não tem. Pode falar, senhor. Ele quer que a gente volte, né? Para as ruas, para fiscalizar, para... Como é que diz? Para trabalhar, para os motoristas voltarem. Mas não tem condições mais. Não tem condições. Como é que a gente vai trabalhar... Vai trabalhar no... Aí, os ônibus estão quebrados. Outros estão deteriorados. É... Falta de combustível. A gente não tem mais como trabalhar. A gente não tem como trabalhar. Como é que eu vou fiscalizar a rua se não tem ônibus para rodar? Aí, o dono fica forçando a gente para voltar para a rua. Como é que a gente vai voltar para a rua? Meu Deus do céu. Está aí o desabafo, né? Os motoristas nos chamaram a nossa reportagem aqui para ver de perto o que está acontecendo. Ligaram para o Voz da Bahia. E o Voz da Bahia vem louco aqui mostrar a situação. E olha só, outro ônibus parado aqui, quebrado aqui também. Vou por aqui para mostrar aqui, ó. Situação é essa, né? Para não... A gente mostrando de perto tudo isso que está acontecendo dentro da cidade de Santo Antônio de Jesus. Mais um ônibus. Olha só, completamente... Esse aqui também é outro, né? Parece... Esse aqui quebrou o que isso aqui, hein? É... É caixa de marcha. Caixa de marcha aqui, né? A caixa de marcha... Então vai ficando tudo para ferro velho, não é isso? Tudo para ferro velho. Vai ficar tudo para ferro velho. Pois é, os motoristas estão aqui. Ligaram, falaram conosco. Eles querem voltar a trabalhar, mas também não tem condição de trabalho. Porque como é que vai trabalhar com os ônibus todos aqui? A maioria deles também já parado. Já não tem ônibus. E agora faltando ônibus que varado? Está aqui então. A situação é essa. É lamentável. E nós aqui deixamos esse registro para vocês acompanharem, de fato, como está a empresa chamada Romastu Transporte Turismo aqui em Santo Antônio. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Não, a gente só quer falar isso, né? Porque o dono vem aqui e não dá oposição a gente. Quer que a gente vá para a rua fiscalizar, o pessoal ir para a rua trabalhar, sem condições de trabalho, nós não temos condições de trabalho, e outra situação. Como é que a gente vai trazer o dinheiro para poder... Esse dinheiro para tirar combustível e pagar a gente? Não tem condições. É, não tem condição nenhuma. Tirar dinheiro aqui para pagar o pessoal está complicado. E vocês estão aí acompanhando. Um ônibus desse também não tem condição de rodar. Botar um ônibus desse para rodar e depois acontecer um acidente ou parar também no meio, é complicado, né? Só tem seis ônibus rodando, saiu de quatro para seis a informação que nós obtivemos aqui. E os motoristas estão aqui na frente dizendo que não podem também, estão querendo trabalhar para ver se arrecadam mais dinheiro e pagam o próprio salário? Pois não, pode falar. Como é seu nome? Moisés. Pode falar, Moisés. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Aqui eu sou Moisés. Pois não, Moisés. Pode falar. Eu sou da Roma Astor. Estamos aqui parados. Nós estamos em falta do nosso salário, do nosso direito. E faltam também as condições do carro, situação precária, carro quebrado, sem manutenção, sem diesel. Como nós vamos sair para a rua trabalhar numa situação dessa? Nós temos família, filhos para assumir. Nossas contas que cheguem, vamos fazer, como vamos trabalhar desse jeito? A fome não espera. O recibo de álcool de luz não espera. Cartão não espera fatura. E nossas famílias em casa sofrendo, sem ter, como nós levar o alimento para casa? Devido à situação da empresa. Queremos uma resposta melhor, se possível. É isso aí, Marco. Obrigado. Deus abençoe vocês. Que é isso? Pode contar com a gente. Aliás, o prefeito Genival também, o pessoal está pedindo também aqui que o prefeito também veja a situação, né? Pois não, tem mais gente querendo falar aqui, né? O povo quer falar, vamos embora. Quem quer falar? Diga aí. Esse aqui quer falar? Como é seu nome, meu filho? Meu nome é Cid, sou fiscal e supervisor. Se fiscal e supervisor da Roma Astur. Pode falar, Cid, né? Fique à vontade. A gente hoje está fazendo as triplas do coração, porque a gente está sem condições nenhumas, a gente está parado aqui por falta de diesel, entendeu? Infelizmente, eu tenho que admitir que é desplicência do dono, entendeu? Porque teve condições de manter a empresa e ele se desleixou, deixou todos nós, que eu considero como a família aqui, todos os colaboradores, conto com todos. Quem deixou vocês? Dono, Antônio. Antônio? Todo mundo desamparado, entendeu? Chegamos ao ponto que estamos hoje, sem salário e sem diesel para rodar. Quer dizer que você responsabiliza o dono da empresa? Isso mesmo. Está aqui o jovem. Seu nome todo é? Cid do Santos Lima. Cid do Santos Lima. Está aqui. Onde também tinha uma situação. Como é que uma empresa tinha DAS, rodava para DAS, rodava para o transporte público e não tem um caixa. Ah, rodava para DAS também, né? A gente até falou sobre isso. Rodava para DAS. Rodava para DAS. E por que parou de rodar? Ah, é o motivo dele, né? A gente não pode... Particular. Agora sim, como é que não tem um caixa, uma empresa dessa não tem um caixa para segurar o funcionário. Como viu, a gente está aqui sem salário e a venda viu aqui. A gente não sabe o que é. Ele chega aqui e não dá resposta de nada. Só quer que a gente vá trabalhar. Como é que vai trabalhar em condições dessas? Aquele carro está quebrado. Qual é o carro que está quebrado? Outro quebrado? Mais um. Esse outro também está quebrado aqui fora? Como é que quebrou esse carro aqui? Diga aí, gente. Quem sabe falar. Quebrou ontem, foi? Não, até. Aí não entrou na garagem? Não. Não quis dizer que vai trabalhar na garagem. Está quebrado o quê? O que é que tem esse carro aqui? Está quebrado também? Outro quebrado. Outro quebrado aqui. O pessoal da Romastu falando aqui comigo, né? Chamou a nossa reportagem para a gente ver e conferir de perto. Os motoristas, né? Os motoristas ligaram para o Voz da Bahia e nós viemos em loco aqui para ver o que vocês não veem. Mostrar de fato o que vocês não estão vendo. Só de ouvir falar. E a população precisa estar de olho aberto aí, ó. Vendo de perto o que acontece aqui em Santo Antônio de Jesus na empresa Romastu, mais um ônibus quebrado. A gente chama atenção aqui da Prefeitura Municipal, da Secretaria, porque os motoristas também estão indignados aqui. E ligaram para o Voz da Bahia pedindo urgentemente uma providência. Eles estão, são pais e mães de famílias que precisam também do seu amparo, precisa também do seu salário em dia para trabalhar, né? Tem um cidadão que quer falar? Pois não, pode falar, senhor. Como é o seu nome? É Robério. Pode falar, Robério. Os parceiros falaram, né? A gente está reivindicando o nosso direito, que é o nosso salário. Não só o salário também, que está cobrando a gente do FGTS. Está descontando no contra-cheque, não está sendo depositado. E está falando assim, ó. Está bem de onde aqui, ó. Tem que saber o que é que faz. Tem que ter uma pessoa para ter uma noção. Ele chega e fala um bocado de merda e acaba fazendo mesmo assim. É constatividade. Obrigado. O pessoal chama a reportagem. A gente veio mostrar para vocês a situação real aqui do transporte coletivo em Santo Antônio de Jesus. Agora, com a palavra, o próprio proprietário da Romastu e também os órgãos competentes para que possam se produciar diante dessa visão. Aliás, diante desse imbróglio, desse problema que nós estamos assistindo aqui ao vivo, através das imagens do Voz da Bahia. Obrigado a vocês por ter convidado a gente. A gente está aqui à sua disposição de vocês, viu? Obrigado, senhor. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Muito bem. Deus abençoe vocês aí. Um grande abraço. Está aí. Obrigado.